Queres Coins para o FIFA e não encontras sítio onde comprar? Vai a Coins Mall! Fácil, rápido e mais barato vais lá encontrar! Usa o código NIGHTMARE e recebes mais 5% de Coins! Link na descrição! Eiii... Boas, pessoal! Daqui a nós voltamos a mais um vídeo, manos! Mais um FIFA 15 Ultimate Team Lagged version! É Lagged version porque dá boé lag o FIFA no meu canal, pá! Mas vocês dão apoio na mesma, manos, que é bué fixe, pá. Por isso, manos, bora deixar aí o forte like, não é? Para apoiar aqui a série de FIFA, lagada, o night na tenta ganhar, empatar ou se calhar perder, o que é normal. Na descrição, manos, sai o link da FIFA Coins, mal. Passem por lá e cumprem as vossas coins. Ajudem imenso o canal. E as coins são baratas, é rápido, é tru-stable, podem perguntar e é muito chubro, muita gente já comprou e é coisa. Mas hoje tenho um assunto, um assunto muito importante para falar com vocês. Vocês dão tipo, oh night, qual é o assunto? A minha conta de FIFA já levou uma flag. Para quem não sabe o que é isso, eles basicamente apanharam-me a comprar coins. É verdade, pá, a compraram-me a comprar coins. Pá, eu na realidade estava a vender um jogador a um milhão e quinhentos mil. Mas os gays são estúpidos, pá, os gays são estúpidos. Atenção, não comprei agora, mas digamos que a última vez que comprei, eles supostamente detectaram que eu comprei. Ok, conclusão, eu estou seriamente em risco de ficar com conta banida, manos. Por isso, vamos aproveitar e gravar uns vídeos de FIFA, enquanto tenho os meus players, ok? E hoje vamos chegar com uma equipe inglesa. Vocês perguntam, mas como é que isso acontece, manos? Para quem não sabe, quando compram coins, pode acontecer levar a flag? Pode! Mas vocês têm sempre uma hipótese, por isso podem comprar sempre, uma vez podem comprar sempre. Por isso, a primeira vez que comprem, comprem-la para aí 3 milhões ou 4, Os gays, uma vez, perdoam, duas, removem-nos a conta, tudo, basicamente eles são 3 avisos. O primeiro aviso é só um aviso, o segundo aviso, limpam-nos a equipa toda, o terceiro aviso, vai a conta a vida. Por isso, já, vamos jogar com a minha equipa inglesa e vamos jogar com gays com o parente Sergio Germain. É o começo de estar a aparecer, que ele vai com o equipamento do Barcelona, mara. Barcelona é de uma equipa espanhola, ok, temos a mesma tática, supostamente, making changes. O gays está a fazer uns... O gays, rating 82, nazi, nome do time dele, sem uma equipa espanhola, o gays não tem manager. Equipa espanhola, mano, tem o Cacilas na baliza, é muito... Está ali o Xabi, está ali o Xabi também, conheço o Xabi, e aquele gays também no... Rámez, é o Rámez Rodríguez, se não estou em erro, que joga no Real Madrid. Espero bem que não, pá, espero, não é ele, é ele. Tenho uma equipa bastante boa, não é uma equipa bastante, oh my god, muta time, não é uma equipa boa. Usa a mesma tática que aqui eu, por isso, por um lado é bom, por outro lado é mau, que ele vai começar primeiro que eu. Ok, vamos embora, mano. Oh, oh, mano, começa a jogar pause. Ah, já começámos aos 14 segundos, uma pausazinha, só aqui, para o Knight que ele mal usámos. Oh, filhote, a LEGO é minha, está bem? Se vais ver, é, estou com o LEGO, mano, a LEGO é minha. Está, mas sou com o LEGO, por isso não preocupes. Oi. Veste, veste, esta, esta tira-bola, opa, esta tira-bola, vai company, company. Ok, bem jogado, bem jogado, vais passar para o sep do gajo. Isso, Runei, vai Runei, vai Runei, vai, oh, seu árbitro, vermelho, claro que é vermelho, essa falta amarelo. Já me começam a deixar os jogadores, jogando agora começou, pá. No jogo passado tivemos um Porto-Benfica, basicamente. O gajo foi, somos jogadores todos, pá. Bem, eu queria não fazer a GO, os soares. Ah, é assim que se passa para o gajo, tens de cuidar a câmera toda. Oi. Ok, mano, lagou. Olha, não sei se alguém reparou, o mano lagou, pá. Ok, bem jogado. Isso, Torei, Torei. Toresmos. Isso. Passou. Puff. Ai, mano, o gajo defendeu, mano. Ai, que quem dá sorte, velhote. O gajo defendeu, mano. Anda Runei. Mete a bola lá no centro, mano. Direitinho, direitinho, direitinho. Para a cabeça do... Do ninguém, mano. Ninguém conseguiu apanhá-la. Ai, quase, mano. Deve ter arrematado logo ali. Ali devia ter arrematado, eu acho. Ah, quem... Oi. Puff. Mais um canto, mano. Estamos a tentar fazer alguma coisa, né? Remate, é o que é preciso fazer. Bora, bora, bora. Cabeça. Puff. Aí, está. Defendeu, pá. Defendeu. Mas temos um bom guarda-redes do outro lado. Ele está com sorte também. Que é, digamos, possível. Oi. Parecia, velhote. Parecia. Ok, parecia, mas tiraste uma bola agora. Ok. Tau. Puxa. Sánchez. Falcao. É, tô, mano. Ó, ó, Sararo. Tu ganhas-me ali um encoste. Um encoste de ombro, pá. Não curto muito essa... Ok. Não, não, não. Deixa a bola, mano. Bem, bem, bem. Bertogner. Aí está. Acho que é a primeira vez que põe o Bertogner a fazer algo do jeito. Opa. Storage. Será? Oi. Está... Oi, Storage, mano. Por que estávamos quase, mano? O que é que aconteceu ali, mano? Vais lá um amarelo? Amareces? Só o teu respirar já... 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 Tranchando a azeite. Passa para aquele sócio. Isso. Ah. Foda. É-se foda. Só uma alababa. Tem que concentrar as vezes um bocado mais ou menos no jogo. Ok, ok. Oi, oi, oi. Foi um bom corte. Foi um bom corte, mas... Ok. Ok, bom corte. Bom corte. Bom corte. Bom corte. Bom corte. Não, não, não. Não, não. Está por si é misto. Olha, olha, olha. Olha. Ai, mano. Que pato do caralho, Porto Ajo. Pois queixa-me que eu dou com o Excel aos jogadores. Agora não convém dar com o Excel, se não fico sem a minha time. Visto que posso ser banido, não é, FIFA? A merda. Bora. Bora. Ai, mano. Que puta. Veja-me ali uma cacetada. Não foi falta, mas veja-me uma cacetada ao player. Oi. Ai, mano. Não faz isso. Ai, mano. O que é? O que é? Não me fico. 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 Anda. Ok. Oi. Que sorte. Ai, que sorte. Não venhas, mano. Também, olha. Já falhei. Também. É a vida. A vida não pode ser sempre... Oi. Oi. Vai, Falcão. Vai, Falcão. Oi. Ei, ao seu horário. Tu gais, o gais de Mali... Não fez nada, pronto. Não fez nada, mas... Um bocado. Um bocado. Vai, vai, vai. Vamos embora, vamos embora. Bertogner, Bertogner, Bertogner. Tu és bom, mano. Tu és bom. Ao bocado tiraste lim... Oh, Bertogner. Vai lá, company. Bem, company. Gosto. Gosto dessa atitude, mano. Boa. Olha. O que é que foste fazer, Sanchez? Oh, Sanchez, Alex. Gosta. Tira a bola. Tira a bola, mano. É canta, não. É bola para mim. Ponta, pé de baliza. Gold kick. Mandar lá para a frente. Cortou as puta. Distorno. Pum. Vai para quem? Aí está. Aí está. Falcão. Aí está. Vou mais rápido que as águias. Ui. Ui. Ei, oh, mano. Não é falta, é isso? Não é? Não. Ser árbitro... Está a abusar um bocadinho. Tu vai achar. Tu vai achar um bocado que este árbitro... Oi, oi. Passa a bola, passa a bola. É isso? Isso? Mete no storage, que é o que eu mais gosto. Jogo passado, lixaram. Então, Sr. Árbitro. Falta, falta, falta deles. Não. É, é minha. Ai, mano. Eu estou com a bola e não marca a falta para mim. Está a roubar, está a roubar. Guarda, é ladrão, mano. Guarda, é ladrão, mano. Está. Cheira ladrão aqui, pá. Não sei porquê, mas cheira. Não é nada, mano. Uhum. Uhum. Se tu queres pegar na bola, a bola é dele, pá. Ele tem uma vantagem no... Ai, o quê? Boa. Gostei e cortou as. Agora sim. Isso. Oi. 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 Não. Corre. Acredita? Ai, cacetada, mano. Caraca. Os meus jogadores não ajudam nada, mano. Isso, passa a bola. Ah, foi falta, mano. Não brinques, a sério, mano. Aí ele marca tudo. Cabrão do arco. Aí ele marca tudo. Qualquer maneira. Falta. Eita, aí, pá. A mim não marca nada, não. Mas está bem, pá. Na boa, mano. Siga, siga, siga. Ai, que puta de estouro, mano. Ui. Está a babia, mano. Ele rematou. Pensava que ele tinha feito um... Um cruzamento, mas rematou. Bitch, please. Se o gajo marcas ali, ficava, digamos, médio. Médio. Médio mesmo. Ai, ó. Ó, senhor. Ó, churro. Muitas marcas, não. Estava a ver. Isso. É para quem? Rooney? Rooney? Fora de jogo. Ai, sabia. Mas estava a pensar. Ah, estava a mexerar já fora de jogo. O Sturridge já mais adiantado que os jogadores da outra equipe. Os defesas, neste caso. E isso é logo fora de jogo. Nós temos que passar por eles e não. Oi? Ei, o que é que foste fazer, Falcão? Aí, mano. Marca a gola, a culpa é do Falcão. Aí, boa. Pronto, agora já não é culpa do Falcão. Que é teu sorte, mano? Oi? 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 Ai, ó, mano. Fogo. Eu não estou fulido para rematar com estes gays, mano. O gajo está a jogar bem a defesa. O gajo está a jogar bem. Tem uma boa defesa, o gajo. Joga bem. O gajo não está a atacar, não está a fazer assim muito. Também está a tesar o sócio. Mas, la vida es isto. Ó, para fora. Tentaste. Não sei se defendi. Para caso, não consegui. Ok. Se o lançamento da bola... Para caso, não tinha percebido se a bola tinha ido no corto, acho. Para caso, foi. Boa. Isso. Vira. Boa, boa, boa. Falcão ali. Desmarcadíssimo. Desmarcadíssimo para perder a bola, mano. Gosto. É assim que eu gosto. Hoje não está a lagar muito, para caso. Um bocadito só. Um bocadito. Há uns breaksitos, mas... Nada... Nuda, para sempre. Pelo menos quando o gajo está com a bola, é tipo, é quase que a cativa. Agora, quando estou com a bola... Aí não, pá. Aí, então, mano. What the fuck? Toquei na bola. E... Oh... Bem, bem, bem. Não daste a bola para longe. Foi, agora foi bem jogado. Não sei quem é que foi o sócio. Acho que foi o company, mas... Mete, mete, mete no falcão. Falcão ainda não fez muito. Ai, mano. Ai, que puta de falta. Vai levar mais um amarelo, mano. Não? Levou o amarelo. Ai, nem... O gajo dá-me cacetada. Bola dele, pá. Bola dele. Cacetada. Bola para o gajo. Foda-se. Marca os 45. LOL. Marcou injustamente. Este foi injusto. A falta ali não era minha. O que é que ela vai fazer agora? Ai, mano. Deixas que eu estou sendo a dar pausa, juro. Nunca a jogar. Vai-te embora, mano. Vai. Faz uma change aqui. Uma change. Ou não. Mas te cabe a gravar este momento. Para os meus chus verem. É, anda lá, mano. Mar. Vai para o mar. Anda lá. Estás a ganhar 2x0? Parabéns. Ganhaste um prémio. Mas despecha-te, por favor. Porque eu estou a gravar. E gostaria de veras muito imenso. Muito imenso. Porque as horas estão a passar. Estou a ver que relógio. Estão a passar as horas. Está de noite. Depois não posso fazer abrir os sublinhos. Vem cá. Epa, ganho da gola. Uma disputa da pra... Olha. Oxi. Olha. Tu veste tocar um jogador agora. Não me digas. Oi. É uma merda esta árvore. Mas, perdão. Na boa, mano. Na boa. Vamos para o intervalo. Na paz. Na pista de um lado. PSG e tal. Regi. Corto as. Uma corto as. Não está a fazer um 4x4. 6x4. Ponto, mano. E os meus rematos foram todos à baliza. Ele também fez 4 rematos. Entraram. Não é injusto de todo. Ok. Ok. Falcão. Acordou que me não houvesse amanhã. Perda a bola. Ainda estás a correr com ele, não é? É estúpido como tudo. O gajo passa mais a bola que eu. O que tem que ver? Oi. Sturridge. Ander Sturridge. Ei, mano. Eu rematei. Foi um bom remato, mano. Foi um bom remato à baliza. Só que a bola lá está, não é? O gajo defendeu. Foi um bom remato. Mais um save-sit. Mas mais um remato on target. Mais estatística para mim. Fora de jogo, mano. Eu estou com o gajo. Agora não percebo. Saneamente agora. Não. Mantendo no musul. Não percebo também muito dessas regras. Eu sei ver. Às vezes sei ver fora de jogo. Mas não é sempre. Não foi falta, mano. Eu não cliquei no... Ah. Estou a brincar. O gajo clica no x. O gajo está faltando. Opa, Falcão. Aí, então. Os gajos matam-se os aos outros. LOL. LOL, pequeno. Não estava a jogar. O gajo está tomando. Isso. Bem, bem, bem. Foi bem agora. Mas estava lá para frente. Runei. Esse pezinho. É o mágico. É o mágico. Pum. Golo. Olha que golo estúpido. Mas marquei o zap mágico. Ela entra, mano. Olhem-me este golo. Não, não. Curtem. Curtem a escolha. Este golo foi muito bom, mano. Olha para isto. Pum. A bola bate-te nele. E ele não conseguiu agarrar a bola com as mãos. Não interessa, mano. Entrou. Não faleimos que ela entrou. Vai que merda. Eita, mano. Quem é que está tendo a dar a bola? Era o Falcão, mano. What the fuck? Mas já o Falcão à baliza, mano. Bem, já o Falcão para a defesa. É como está a aparecer. Mas foi um banquinho de golo, mano. Achei. Gostei de ver o golo, por acaso. Olha, olha o Runei outra vez. Aí, mano. Anda lá. Ele deu-me a ligar na cacetada. O Arte deve ter dado, tipo, aquela cena do... Mas levei uma cacetada. Ai, já apenhou a bola. Anda. Sai, 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 sai. Bem. Quando eles estão sozinhos, mano. Eu tenho que sair sempre. Tento sair. Baines. Este gajo é só para correr. Oi. Vai. Como passa? Ah, Falcão. Ai, mano. O que é? Confusão do caralho, mano. Passa, passa, passa para trás. Isso. Runei, mete para frente. Turé. Isso. Sturridge. Ai, mano. Perdes uma bola assim, Sturridge. Bem. Está lá o... O Berthogner. Bora Baines. Bora. Ah, Baines. Ai, meu Deus, mano. Bem, não foi Baines, mas pronto. Oi. Está lá. Está ali o... O Companhie. Está atento, está atento. Falcão, Falcão, Falcão. Passa, 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 passa. Isso. It's a bola no Sturridge. Sturridge é só de ser de frente, ser de frente. Basta o tempo de ir para baixo. Precisava de um jogador, mano. Isso. Será? Puh. Tentei, mano. Tentei. Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem. Foi bem na minha parte. Achei. Boa. Opa. Ai, estava quase, mano. Mas esse é fora de jogo. Se calhar mais, se calhar mais, valeu, tipo. Boa. É assim mesmo, mano. Boa. É assim que eu gosto. Guarda-rede, sempre na raça. Ai, então. Vamos para passar a bola direito, mano. Pronto, vamos para o Sturridge. Outra vez. Sturridge. Acreditar. Isso, pode ir para baixo. Não tem mal. Passa aqui. Ah, mano. O mesmo gajo não se marcam, mano. Ok. Vira-os para o gajo errado, mas é. Está aqui um Sturridge, um Sturridge, um Sturridge com a bola. Ah, com o Cortuãs também. Ai, mano. Que messi, mano. Que messi. Que péssimo, mano. Que isto foi. Foda-se, juros. Isso. Assim que eu gostei, às vezes. Ai, Sánchez. Oh, my God, mano. A bola é do gajo. Deixa eu estar agora um bocadinho ali com a bola. Dá-lhe a lei da vantagem. Ok, estou lixado. Foguei as quartas, na segunda parte. Está a vender tótil. É só o que eu digo. Ai, mano. Olha, foi burro ali. Foi burro. Joguei muito a mal ali, mano. Joguei muito a mal ali. Não brinquem com o meu Cortuãs. Vocês não brinquem com o meu Cortuãs, mano. Não brinques. Não brinques, não. Sabes. Um shot set. O gajo está até em vantagem. Na segunda parte, o gajo também está fazendo... Ai, mano. A bola está bem para trás. Prova-se a sua sorte. Boa. Vamos, Cheryl. Corre um bocadinho. Puxar o Cheryl. Há que puxar o, mano. Oi. Ai, mano. Oi, consegui. Ui. Ah, mas vai ser dangerous. Vai. Montoya. Oi. Não está ali ninguém, Cheryl. Ai, Cheryl, mano. Não esqueçam. Eu passo a linha toda. Chego lá e não faço nada. Vamos ao mesmo tempo alugar para trás. Boa. Ah, mano. Não estava lá ninguém ali outra vez. Sério? O Cheryl fez uma grande jogada, mano. E depois foi estúpido. Boa, boa, boa. Boa. Bom corte. Gostei. Bom corte, mas perdi a bola, mano. Não é? Está bem que está. Oh. Não percebi. Não percebi o que é que se passou. Juro que não percebi. Oh, mano. Para de dar pausa sempre que marca esbolo. Fogo. Acho que aí já é estúpido, mano. Dá pausa sempre que marca. Fogo. Eu, eis que eu testo de jogar a FIFA, mano. Estão sempre para dar pausa, mano. Ai, a sério, mano. Já sei que me marcaste. Mas anda lá, mano. Continua com o jogo. O pessoal quer ver de jogo? Pausa sempre. Marquei. Marquei, oh, mano. Fandica a ver o gol. Ligar. Vai gravar. Ligar o action. Ligar aqui o action, mano. Para gravar este gol que te marquei, oh, night. Não. Eu sou novo, ok? Não conta. Estás com sorte, tá mesmo? Mas... Anda lá, mano. Este foi num tal tempo em baixo. Come on. A sério? E aí? Vai venir estes gays, pá. Estes gays que querem ver os golos, é baní-los. É a minha opinião. Olha, e agora quer ver o golo. Curto, curto. Vai ver o golo, pá. Vai ver o golo. Iguém da golo. Não fizeste nada de mais. Nada de mais. Mas pronto. Iguém da golo, mano. Iguém da golo, mano. Mandarem para o PSI. Best Goals of the Week, mano. Esquece. Esquece tu. Não fizeste nada de mais. O que é que foi isso, mano? Estou a parar ali. Oh, ia gravar isto, mano. Puta de golo, mano. Postar na net. E agora vem aqui, marquinha um golo da United. Não tinha nenhum subito. Estou aqui a falar, não é? Não estou a troll. Mas, ia. Aí o pessoal, epá, fogo. Chegaste-se, jogaram um totem, mano. Não cheguei na baliza. Eu gosto de uma equipe inglesa, também. Siga-te. Acho que é inglesa, mas, é. Ah, mano. Não faças isto. Estou em attacking, como é. Mano, eu acho que merecia ter marcado um golito. Opa. Mete a bola para a frente. Isso. Sturridge. Ei, mano. Oh, meu Deus, mano. A sério. Vai-te embora, Sturridge. Pô, mano. A sério. Olha, entrou agora. Ai, foi golo. Uhul. Feste já, mano. Vou fazer pausa também. Vou gravar. Ai, não. Já está a ser gravado. Engraçado tu és, pá. Ora, Sturridge. Bom, mas, marcou, mano. Foi a golo. O gajo fez burrice. O gol do Sturridge. Bem, ele não é o que ele tem. O que ele tem. Opa. Quem é que estava ali? Enfim. É isso que eu não gosto, às vezes, mano. Os meus jogadores, mas é. Passa a bola, mano. Passa a bola. Runes já marcou um. E o outro foi o Charro. Falei que foi o Charro. What the fuck, man. Tu és burro, às vezes. Sturridge. Sturridge. Sturridge e Runes. Homem de jogo. Isso. What the fuck, bro? Não apanhou a bola. LOL. Vai dar a pausa. Se dá as pausas, eu dou a alta F4. Se dá as pausas, eu dou a alta F4. Dá a pausa, eu dou a alta F4. Não estou para te aturar, mano. Fua. Acaba misto de uma vez. Olhem para isto. Olhem, a sério. Guarda-redes, estúpido. Pois digam, digam que eu perco, porque sou nubo, hein? O meu guarda-redes é estúpido. Não apanho a bola, mano. Fica bugado, do nada. What the fuck? Isto nunca aconteceu, mano. Esta nunca aconteceu. O meu guarda-redes fica bugado, no meio do nada. Uau. Guarda-redes, merda, o corto baixo. Às vezes. Pronto, lá está ele, mano, a ver. Ui, se está a passar. E num beijos, mano. E puta de golo, mano. Joga-lo de caralho, eu. Do guarda-redes é burro, eu é que jogo de caralho. Giovanni dos Santos, vai para o caralho. Ó, vai. Morre, ok? Morre também, não. Não tenho que conhecer o sócio. Uau, palmas, palmas. Palmas para todos. Pomba. É minha, pois. É fudido, não é, mano? É pena que já está nos 90, não é? E as faltas agora não adiantam muito, mas pronto. Não dá bala assim, estourito. Não adiantam nada, pá. Ih, os meus goleiros estão todos atrás, mano. Aí, mano, o que é que foi isso? F***. Passa. É, acaba já, mas é. Será que ainda marca um goleador? Olha, defendeu, pá. Defendeu. Ao menos eu fiz mais um remate ainda, mano. Para ficar mais feliz, pronto. Há aquela cena. Quais ficar feliz e tal. Dar remates, pronto. Já não vai dar para fazer muito, mas é. Ixi, que estour, mano. Epa, aí, ganho da prova, mano. Estão a marcar goles, aqueles que homens os jogadores ficam bugados. Aí, é que é, ganho da prova, mano. É o que eu acho. Não. Ganhar acho, pronto, pá. Já acho melhor, pronto. Mas, também, tipo, tipo, é zá, pá. Tipo, boés momentos de zá, mano. Já acho, sinceramente. Marca. Arremate à baliza. Ela não entra. O teu guarda-redes defende. Pois, pronto, pá. Vamos ver quem foi o melhor jogador. Foi o gajo do teu lado, não é? Foi o melhor jogador. Pois, foi. Marcou três goles normal. Vamos ver como é que ficou o status, manos. Seis. Seis on target. Ele tem nove. Treze. Pronto, está bem, pá. Pus o mesmo posse de bola. Acho que o gajo fez um bocado de faltas, mas pronto, manos. Mais uma derrota, pá. Para entrar aqui. É que mundo das derrotas é fixe. O curto é mundo das derrotas. Tipo, aquela cena. Olha, 90 recordes, mano. Muitas P30 são com os amigos, mas não é boa. Tranquilo, tranquilo. Tanto que se quiser, eu mostro-vos aqui, manos, em Ultimate Team. E vocês veem cá, o recorde. O que importa não é o que está ali. O que importa é o que está aqui neste county. Tenho 52. Como podem ver, o resto é com os amigos. 52, 21 e 25. Ok, mas já. Manos, deixem o forte like. Bora apoiar aqui a série de FIFA aqui nos Ultimate Team. Ok, manos? FIFA, comem-nos mal na descrição. Passem por lá. Eu posso dar um apoio. Likezinho, comentário, favorito. Façam isso, manos. Não é que mere agradeço. Mas, daqui foi nada mais para o nosso vídeo. Fui!